O teu sorriso Me lembra o que eu nunca esqueci Mortos no final da tarde O sol não quis sair Sem bom escapar Mas olhar de luz Quando essa chuva ingrata Cansar de cair Você vai me dizer a verdade Você vai inventar o meu nome Você vai desenhar o que eu sinto Você vai me mostrar Vi teu sorriso congelar Tudo ao redor E o que eu esconde minha Percute a pó Meu inferno, meu total Minha bomba, vou ficar Quando o dó meludece As estrelas do céu Você vai me mostrar a verdade Você vai me passar sua alma Você vai desenhar o que eu sinto Você vai, você vai Quando essa chuva ingrata Cansar de cair É só o tempo do meu coração Descrever Quando essa chuva ingrata Cansar de cair É só o tempo do seu coração Descrever Talvez não seja tão tarde Talvez não seja tão tarde Talvez não seja tão tarde assim Talvez 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 Tá bom ouvir?